Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like e seu comentário e bora para o vídeo. O Corinthians chegou a um acordo com o Meia Casares e espera anunciar o Meia Equatoriano nos próximos dias. O clube agora espera um acordo do jogador com o Atlético Mineiro, clube ao qual é vinculado. Ele não está nos planos do técnico Jorge Sampaoli. O Timão conta com uma definição em Belo Horizonte já nesta segunda-feira e aposta em dois caminhos. Recisão amigável de contrato que deixaria o jogador livre no mercado ou a aceitação de um empréstimo sem custo ao Corinthians. Casares, de 28 anos, tem contrato com o Atlético Mineiro até o fim do ano e dificilmente terá o contrato renovado. Por isso, pode ser interessante para o Galo cedê-lo a outro clube, mantendo algum percentual do atleta. E este é o vídeo de hoje galera, beleza? Falou!